Amor Amor, você está me judiando E só aumentando o meu sofrimento Pra que brigar tanto assim Se não vive sem mim e nem eu sem você Briga não resolve nada Eu sou o seu amado e você minha amada A razão diz pro tudo, responda porque Quando a briga passa, você diz que me ama Quando eu que abraço, acende mais nossa chama Nossos corpos se unem, orações fazem festa E se faz hora extra Em cima da cama Amor, eu estou preocupado Porque temos brigado a todo momento Amor, você está me judiando E só aumentando o meu sofrimento Pra que brigar tanto assim Se não vive sem mim e nem eu sem você Briga não resolve nada Eu sou o seu amado e você minha amada A razão diz pro tudo, responda porque Quando a briga passa, você diz que me ama Quando eu que abraço, acende mais nossa chama Nossos corpos se unem, orações fazem festa E se faz hora extra Em cima da cama Eu sou o seu amado e você minha amada Eu sou o seu amado e você minha amada